Boa noite, vamos começar mais uma sessão de Black Crusade. Como todo início, contem o que vocês se lembram da última aventura. Vamos contar, nego, eu tô ajustando a tela. A última aventura nossa, a gente continuou explorando as catacumbas, os vaults daqui do local. E encontramos algumas surpresas interessantes, desde uma sala cheia de armas com um juggernaut desativado. Então a gente pensou, se não vai ser a nossa, não vai ser de mais ninguém. Lembrando que a gente está nessas catacumbas, porque foi onde a gente descobriu, depois de matar uns... Ou melhor, de aliciar e fingir que matamos um... Como é que chamava? Scale ou alguma coisa? ScabScale. ScabScale. E... Depois de matar barra aliciar, porque a ideia era matar, mas aí a gente aliciou eles. E... Descobrimos com o chefe, o... Esqueci o nome dele também. Shadow League... Shadow League, alguma coisa. Depois de falar com ele, nós descobrimos que... O último paradeiro deles, vamos assim dizer, foi nas catacumbas, vamos assim dizer. Bom, a gente foi procurar, seguiu o rastro dos caras, né, meio que... Olha daqui, olha dali e tal, não sei o que. E no final, o que a gente descobriu foram os Dark Elders, aquele brother Dark Elders que a gente já tinha dado um sarrafo nele. Surpreendentemente, eu achei que... Que ele ia matar a gente, em vez de simplesmente chegar de boa. Mas aparentemente ele chegou de boa. E propôs pra gente que se a gente recuperasse um artefato, que era muito querido para os Dark Elders, ele ajudaria a gente, dando umas naves pra gente, na verdade. E essas naves, elas... Na verdade, a gente usaria elas pra, por exemplo, pra qualquer... Aquele grupo que a gente tá caçando, se eles tentassem sair do planeta, né, essas naves seriam capazes de derrubar os pods, os Drop Pods. Ou as naves auxiliares e tal. Então, bom, nós continuamos explorando, né, a caverna. As cavernas, os vaults, os... o que quer que isso seja. E encontramos o artefato e viemos pra devolver o artefato pro cara. Isso a gente deu umas brincadinhas, né, tipo, a gente se esbarra por aí. Lembrando que a treta com esse cara começou quando... Ele esbarrou na gente e quis arrumar a briga. E aí paramos aí, entregamos o artefato, ganhamos, vamos dizer assim, a ajuda deles e... E aí acabou. E aí o Stefan precisava dormir. Fica na gandaia. Opa. O mestre, o mestre também precisa de vez em quando. Sim. Beleza. Então, vocês chegaram... Aqui, bora, acho que esteja aparecendo pra vocês a sala aí do... Dos Dark Elder. Vocês chegaram numa outra sala gigantesca. É uma sala tão grande, mas tão grande, né, que um Titã poderia andar por ela e não socar no teto. Então, Titã, pra quem não lembra, um... Robozão gigantesco que o... Que o Império usa, que o Chaos usa. Tipo, ele tem muitos metros de altura, maior do que aquela graja que vocês encontraram no Temple of Lies, por exemplo. Depende do Titã também. Aqui ele não menciona qual Titã que é, mas aparentemente é pra ser bem alto o lugar. Tem muita poeira cobrindo tanto o chão quanto as paredes. A parede tá cheia de mural e... Tapeçarias... Antigas. E a gente achou alguma coisa por aí, não achou? Não tinha visto o sinal de pegadas como se tivesse... ...ido e voltado. Então, tem sinais de que as pessoas passaram por este lugar aqui, várias vezes, em múltiplas ocasiões... E... Passando por... Tem um único caminho... Que segue através de uma porta. Tem... Essa porta é dupla, né? Vocês chegaram nessa sala, viram esse tamanho inteiro... E do outro lado tem uma porta dupla, que é o único caminho onde vocês podem passar. E aí, no meio, tem sinais de que pessoas passavam por aí. E aí, que vocês se encontram. O que fazemos agora? Seguimos o sábio? Não. O melhor dos casos, a gente acha os caras... O pior, a gente acha alguma coisa pra matar. Ok, vocês podem ir na frente, eu cubo a retaguarda. Ai, que raiva! Ai, que raiva! Oi, Stefan. Oi. Você tem que lembrar a gente de se curar. No final de cada treta. Eu não tenho que ficar lembrando disso. Caralho! Não sou eu que tenho que ficar lembrando dessas coisas. Te odeio. Tanto ódio no seu coração, Gnome. Eu sou uma pessoa odiosa. Beleza. Ué, já que vão seguir, podem ir na frente, eu cubo a retaguarda. Eu me escondo assim, atrás da última pessoa da linha. Não era mais fácil deixar cada um dos... ... dos caras de Power Armor? ... dos caras de Power Armor? Não, os inimigos estão na frente. Os inimigos estão na frente. Ah, entendi! É um cubo a retaguarda. Eu quero esconder atrás de você, da Goberti. Não! Ficar os dois brigando assim, quem que fica atrás, né? Não, 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 sou eu, não, sou eu! E vocês seguem, então, pelas portas duplas, depois vão atravessar essa longa câmara aí que vocês encontraram. E agora vocês estão no Painted Ziggurat. Depois que vocês andarem, ou passarem por essa sala, vocês passam por mais um corredor. E o corredor aqui, então, os voltos anteriores, eles pareciam meio que caverna mesmo, sabe? Agora era escuro, úmido, as paredes, o teto, bem irregular, o chão também. Agora tá bem mais liso as coisas, sabe, de pedra mesmo. Montado tudo bonitinho. Só tá, mas é muito antigo mesmo. Tá muito pó ainda que vocês veem espalhados por aí. E depois de um tempo andando, vocês chegam num laboratório. E neste laboratório, se vocês quiserem se reposicionar um pouco aí também, pode ficar à vontade. É dar aquele search na sala, né? Então, quando vocês entram nesse laboratório... Naquele negócio que parece um iPad ali, mas... Vocês percebem... Tô mais preocupado com os inimigos. Só me cura... O musgo. Isso parece algum tipo de laboratório genético. Hum... E quando vocês continuam olhando, vocês escutam um... Um barulho de... Um barulho de... De algum tipo de animal. E quando vocês olham, vocês encontram esta criatura aqui. Alquimera. Uma quimera alquímica. Ok, eu vou ver desses. As um barulhos de graça. Vocês troram se cara a cara com um criatura que... Que... É parte um gargói mecânico e parte um humano feroz. Sua pele grã é coberta em plato de metal corroduto e rodo. Ela abri o seu caos metano maul e deram um frio infuriado no seu intrudor. O som é como um abrigo do animal. De joinha pela caída da caixa. Um berro de um animal Quando se tivesse passado Num aparelho de som muito pequenininho Então a voz fica bem estridente Acho com pouco ouvido Mas não Ela é incômoda Ela é mais incômoda do que realmente Não causa nenhum problema Pra vocês E vocês veem um bem próximo De vocês E outro mais no meio da sala Que também foi Chega a prestar atenção Por causa do grito da outra E podem rolar a iniciativa de vocês Porra, onde o bônus que é essa? A iniciativa vai pra lá, o tomate morrer É o bônus de que mesmo? É, agilidade Eu não sei Eu vou apagar aqui Que eu esqueci de apagar Vocês rolam de novo Ou eu coloco vocês aqui Vocês vão colocando o valor de vocês Porra, eu não lembro quando eu tirei 14 15 Eu tinha rolar do 15 Então coloquei turnos pra todo mundo Me colocou de novo Eu já tinha me colocado lá Ah tá Deixa eu remover aqui Dois dominics Um, dois, três Mais um É que fica os de Os de Mapas passados Minha bicha tem pouco Iniciativa Hum, entendi, compraram Beleza E esses bichos aí estão prontos pra Massacrar a gente Pra massacrar vocês Gnomo e Rafa Cês percebem Que esse tipo de criatura Não é uma criatura natural Ele é uma criatura realmente criada Porque todo mundo percebe isso E ele tomou um snake Ataca o gato dele Percebi Depende, se você quiser ficar rolando a iniciativa do Oric Acho que talvez seja melhor pra lembrar que ele tá no Na treta Pode rolar a iniciativa dele Já rolei, deu 10 e mais dois do bônus Tá O Oric tá Tá esperto aqui nesse combate Então Então como eu ia dizendo Todos vocês perceberam como essa criatura é artificial A imagem que eu passei pra vocês E É possível que Essas criaturas Tenham sido Criadas a partir desse laboratório Podem ser que elas sejam criaturas Interessantes de você derrotar Sozinho Eu Beleza Você vai avisar pra gente É Deixa uma pra mim Eu pego o outro Tá bom Ele falou Pegue a mais distante Pegamos a mais próxima Ok Mas lembra que você tem que derrotar É solo Tá É ué Não é simplesmente last hit É solo É solo Então fica a galera assistindo aí Que o Itaí tem duas lutinhas aqui então Estevam Elas parecem ser rápidas Olha Pela aparência delas É difícil julgar Elas precisam ser meio brutas Acho que tá meio óbvio na imagem delas né Então Os braços Os braços delas são Bem fortes E a boca dela parece ser bem Não convidativa Tem uma linguinha tão atraente Por que se diz isso dela? É eu falo pra Rafa Eu tenho que tá Tá caixando né Alex pegar o mais perto Que eu pego o mais longe O resto de vocês vai ficar olhando então É a gente vai bater A gente vai bater nessa aqui que tá mais perto e ele pega mais longe Deixa pra Rafa Deixa pra Rafa Ah ela tem que bater também? Ah desculpa eu não sabia que ela também tinha a mesma quest Eu acho que é o mesmo terciário O meu e dela Beleza então eu pego uns pompons aqui e sabe Fico torcendo Go 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 Vai Alex vai Eu posso ficar pesquisando na biblioteca na laboratória e corte isso? Quando for sua vez você pode se mexer até os computadores se você quiser tentar alguma coisa Deixa eu só ver a regra do talento meu Se eu além de eu gastar o infame se eu gasto uma ação pra isso É ver porque é você já que o Dominic vai É então por isso que eu vim olhar aqui agora Relaxa aí Você quer que eu passe você e depois Não é rapidinho É 118 É porque eu vou usar aquele Eye of Vengeance sabe Eye of Vengeance Mas ele não fez nada você quer se vingar dele Porque eu quero bater com um shot Tá ali cuidando da própria vida De boas Beleza Stefan Eu miro muito bem mirado Na cabeça Entendeu? Eu vou dar um tiro daquele Picudo Sabe o que eu vou gastar 4 shots que você mandou eu rolar É se rolava É se rolava toughness né Toughness Se não eu ficava fatigado É que você tomava dano e ficava fatigado né É se eu não passar É no tiro mais simples eu passar no toughness não acontecia nada Aquele que gasta 2 balas Se fosse o de gastar 4 Se fosse o de gastar 4 eu tomo um de fatiga E se eu não passar eu tomava um dano acho Eu não lembro se o que no segundo o que que acontecia Você tinha um bando de mais 10 no segundo É uma porra sim Mas acho que eu coloquei uma finalidade só de um de fadiga pra você Se você não passasse no segundo É se você não passasse no segundo Aí no outro é que você tomava fadiga e dano Uhum Uhum Você vai usar o Eye of Vengeance Vou gastar um ponto de Eye of Vengeance Vou mirar na cabeça e vou atirar Muito bem Vamos lá Então eu tenho 10 da distância 10 do single shot 20 da mira E 10 da mira laser Certo? Mais algum bônus? Acho que não Você vai atirar em qual? No mais longe Esse aqui Bom É O Eye of Vengeance Pra cada grau de sucesso Eu ganho um de dano e um de penetration Eu acho que eu tive 9 10 graus de sucesso Uhum Tá Então são Vai ser um tiro com Ahm Penetration Penetration Mais 2 de ser um O tiro lá Que gasta 4 5 Mais 10 Penetration 15 Mais Barra R 3D10 né Porque eu mirei Mais Mais 2 17 Au Esse foi o tiro com 15 de penetration Tinha alguma penalidade no dodge Não tinha Menos 20 no dodge Beleza Tipo Você vê que a quimera Alquimera aí Você vai lá Você segura o seu braço com a outra mão Que é a mão normal Você sente o seu braço Seu sangue Sua força de vontade A sua coisa sendo sendo drenado pelo braço Para fortalecer o tiro que você vai dar E você sente uma sede de sangue muito grande Passando pela sua cabeça Para você dar o tiro Para você dar o tiro na alquimera E você mira certinho na cabeça e dá o disparo Alquimera parece que meio que sente o perigo Sabe E ela Pula pro lado Você vê que tipo O tiro tava meio que quase Desviando dela Mas parece que O tiro parece dar uma curvada Sabe Tipo Isso é um laser Sabe É meio estranho isso Tipo Como se a própria arma Falar assim Tipo Não Você não vai fugir de mim Se matar Então ela tava quase saindo na linha de tiro Quando de repente O tiro Atravessa a cabeça do bicho E explode a cabeça dele Sabe Virou Esquenta a cabeça dela E Explode mesmo A criatura não tem nem Nenhuma chance De sobreviver Isso aí Esse golpe Cara E ninguém aqui Sobreviver isso Esse é o meu tiro mais forte Esse é tipo É um por jogo só Ainda bem que você acabou de usar No começo do jogo Não Dava usar mais dois ainda Ai Beleza E eu tomei um ponto de fatiga Onde que eu marco a fatiga Acho Acho que é uma hora Por ponto Olha o Nigno Beleza Beleza O Oric vai fazer alguma coisa Alex O Oric vai torcer pra caramba Beleza Ele tá lá Vai Vai Mestra Mostra pra ele Eu ia torcer mentalmente Mas não deu tempo Então vai lá Alex É a sua vez Eu vou Eu vou dar charge nele Beleza 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 Tá este aqui Pode dar o seu charge Então Você vai fazer um ataque Com bônus de mais 30 Se não me engano 35 Quase dar Você tem o Berserk charge E Também Você dá um Senhor golpe No bicho Vamos ver se ele vai Se defender Agora Vai se defender Com outra coisa Uou Você pula Nele Rafa Sangue no zóio Querendo arrebentar ele Só que O bicho Ele é meio Apesar do Ele ter quase Escapado do tiro Do gnomo Ele não parece Ser muito ágil Nisso Em compensação Na hora que você Dá o seu golpe Com a sua espada Você pode colocar A sua personagem Ali do lado Que é o que era Ele levanta Os braços Você vê como Os braços dele Estão cobertos Por placas De metal Ele consegue Bloquear o golpe Com os braços dele E tipo Mesmo a sua arma Sendo Powerfield Sabe Tipo Ele bloqueia Quebra um pouco Assim da proteção Do braço dele Mas ainda não é o suficiente Pra Pra realmente Atrapalhar ele Sabe Ele não Perde a capacidade De bloquear Ou de atacar você Mas foi um bloqueio Muito bem dado Eu consigo Atacar ele Mais vezes É o seu turn Eu acho Quando virar o turn Mas e aquele negócio Do Swift Attack O Swift Attack Não é Você não pode fazer Com o Charge O Charge Você faz um único ataque No Swift Attack No Swift Attack Aí você fala Que vai dar E quanto mais grau De sucesso Você tiver Mais Ataques Você dá nele Se você Se ele não tivesse Passado no Parry Você ia ter causado Um dano Bem violento Porque você tem Lá Os extras Também Do Jump Pack Então você caiu Com força Em cima dele Mas ele conseguiu Bloquear também Tipo Ele não é uma criatura Muito fraca Quando você vai Deu o golpe Sabe Ele Deu uma Batida com o braço Sua espada Desviou E ele ficou E ele ficou Inteiro ainda Aí o da Gobert Ah eu vou Nossa Ah eu vou Eu consigo Tirar o computador Aqui Eu não consigo Eu não sei Quanto Essa aqui É Esse aqui Nem tô nem Tanto A parte Se sente É Você vai ter que Gastar as suas ações Se movendo Sim Ah beleza Eu vou Aterrar aquele computador Aí Cível Você se move Quanto? Quatro Oito Quanto? 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 É Health Move Deve ser Quanto? Não Deu O link Deu 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 Beleza Deu Deu Apóteses Eu só fico De Alerta Na sala Pro caso Surja Mais algum Perigo Mas No geral Tô deixando Os dois Dutarem Beleza E aí A vez da Alckmin Era que Tá contra Rafa E ela vai Tentar Devolver A gentileza Do golpe Que foi Dada Contra Ela Gentileza Gentileza Gera Gentileza Gentileza Com certeza A gentileza A gentileza Não deu dano Então vote Quando a gentileza Sem dano Por favor Só fazer Só fazer uma correção Aqui Ok Tá Eu rolei mal os dadinhos. Beleza. Não, mereço aqui. Ok. Você vê que a criatura, ela ataca um tanto rápido. Ela ataca não só com as garras dela, que ela tenta te... te... arranhar de várias maneiras diferentes, como ela tenta te morder também. Ela parece muito proficiente no uso das armas dela. E quando você tá lá desviando das garras dela, que ela tá... atacando várias... tentando atacar várias vezes em você, uma hora, você eventualmente... dá uma... você não consegue bloquear... se desviar do último ataque, e uma das mordidas dela vai te pegar. Então, defenda-se. Rola a dodge. Rola a dodge, parry. Você acha melhor aí. Porque agora é um ataque de milícia, pode dar parry nele. Ai. Esse bala deve ter bônus no parry, não tem? Por causa das armas? A arma deve dar mais 10. Balance. Se a arma for balance, você vai ter mais 10 no parry. Mas a arma dela na good quality não teria mais 10 também? Ou já tá contado? Hum... No caso é mais 5. Mais 10 é só se ela for best quality. Ah, tá. Doge no 2 quadradinhos, parry não só. Ah, esse tem que ver. O bônus da... Eu acho que o dodge é capaz de ser melhor. É todos os seus weapon skills. Então vale pra parry também. Então eu não sei no final o que você vai ter. Então... Então com o dodge você tem mais 10, que é contra o seu agility. E o... Tem um weapon skill. Só que esse tem um bônus de 10 da qualidade da arma. E 5 por ser good quality. Então é ou um... Uma agility com um bônus de 10. Ou um weapon skill com um bônus de 15. Não sei o que fica melhor pra você. Eu também não sei. O que vocês acham? Eu também não sei. Não sei agora. Tem que contar. É matemática. Qual que você vai ficar com mais? Não sei. Eu não contei. Fiquei confuso. Muita coisa. Agility mais 10. Ou um weapon skill mais 15. Qual que fica melhor? Quanto que é teu weapon skill? 48. Tá, então 63. Quanto que é teu agility? 42. 52. Então é melhor você dar parry com o seu weapon skill. Rola o weapon skill, mas... E dá um bônus de 15. É, você pode rolar skill parry também. Você já está se acostumando. É skill dodge, na verdade. Não sei o que é melhor pra você rolar, hein. Ela passou por... Beleza. 2. E tipo, o bicho vai tentar enfiar a boca nos seus braços, mas você... Agilmente consegue colocar a espada na frente. Ela tipo, morde a sua espada. Ela toma um choque do power field e solta a sua espada. E vocês continuarem o combate. Dominique. Eu continuo no torcida. Vocês... E vocês escutam um barulho... O mesmo barulho de... Agudo. De um animal gritando. Vocês escutam vindo... Das outras três direções. Hum... E de uma delas... E de uma delas... Saca a sua. Saca a minha last gun. E mando um semi-auto nela usando tudo que eu tenho direito de bala. Beleza. Tem... Bônus de distância, né? Sim. Eu miro e atiro. Eu passei por dois graus de sucesso só, mas acho que não vai dar nenhum bônus a mais. É. Você precisa de mais um grau pra conseguir o segundo tiro, né? Então, qual é o bônus mesmo? Eu nunca lembro o bônus pra ter tirado com... Dois de dano e dois de penetration. Certo. Então foi onze de dano com dois de penetration. Tá. Onze de dano com dois de penetration. Então... Três... Seis... Onze... Cinco. Ok. Dei uma machucada no bicho ali, né? Ele sentiu o tiro. Queimou bastante a pele dele. Atravessou a placa. Uh, peraí. Na verdade... Hum... Queimou a placa dele. Queimou a pele dele. Machucou um tanto. Seiram? Ah, eu vou terminar o que o Caio começou. Eu miro na cabeça desse aqui. E dou um tiro. Normal. Sem... Sem nada. Tiro de boinha. Então vou ter mais cinquenta da tiro. Mais vinte porque eu matei o brother. Menos dez porque eu tô fatigado. Certo? Uhum. Ah é. Acertou bonito. Então, barra... 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 E... Três... Dez... Mais... Porra, deu um zelo nos hatred. Deu dois. Não, um só. O outro não dá zelo. Ah tá. O outro. O outro é... É o bônus da mira. Beleza. Deixa eu ver se... Quanto que é o penetration? Penetration... Ai, cara. Fechei minha ficha. Abriu um negócio errado. Penetration três. Penetration três. Fele em quatro. Eu não sei se ele tem alguma coisa de unatural toughness. Uhum. Tipo, o seu tiro é muito... Poderoso pra criatura, sabe? Tipo, ela não tem... Ela não é tão resistente, assim, pro seu... Seu long last super... Super duper. Ainda mais que ela já tinha sido machucada com o tiro do Caio. Falando só... Outro tiro que... Rebenta mais uma cabeça de bicho. Uiii! O Warwick? O Warwick vai fazer alguma coisa ou vai continuar torcendo? Continuar torcendo. Não, mentira. Ele vai... Já bateu aqui no lado. Ele vai no computador também. Pega a cover, porque tem mais bicho chegando, viu? De que direção que tá vindo os outros ricos? As duas passagens vocês viram aí, dona. Vocês vêem tem... Intersecções aí, né? Tipo, tem pra cá, pra lá, pra cima, pra onde vocês vieram. Mas não tem som vindo de onde vocês vieram. Tem som das outras passagens. Tá, ele vai ficar... Quanto que ele anda? Provavelmente dois, se é o bônus de agility dele. Não, ele anda quatro. É, com uma flumuz, né? Ele vai andar pra cá. Beleza. Isso é isso então? Uhum. E aí, é você, Alex. Ah... Eu não sei se eu tento atirar no bicho. Mesmo tão de pertinho. Acho que isso não pode, né? Uhum. Você pode se tiver pistola. Só se você tiver uma pistola. Uhum. É, só que você não ganha nenhum bônus por atirar em corpo a corpo, tá? Uhum. Eu não tô sentindo no benefício? Não tô. Eu vou... Ah, então. Porque a espada não tá dentro dela mesmo. Não, a gente só bloqueou, continuou batendo. Uhum. Com baú. Se você quiser atacar com os dois... Tipo... Space Marine Ambidextures. Ele pode atacar com... As duas armas. Só que... A verdade é meio absurda, eu acho. É, você vai ter menos vinte. Faz um swift ataque, amor. Pra... pra cada golpe. Um swift ataque, se você conseguir rolar bem ele... Uhum. Quanto mais ataques você consegue... Melhor o cara tem que rolar nas defesas. Hum. Porque eu não vou fazer uma defesa pra cada ataque seu. Eu vou fazer uma única defesa. É, pra ser então. Eu vou dar um swift ataque nele. Beleza. Ela não consegue dar um all out com um swift ataque, né? Tem que ser um swift ataque só com bônus de mais dez. Não. Isso. Lembrando que se vocês quiserem ganhar um bônus de dez antes do teste, vocês podem gastar um... Infamy Point pra isso. Hum. É, quanto que é o modificador aqui? É... No caso acho que vai ser só mais cinco. Porque é só o bônus da arma. Segunda charge... Não tem nenhum outro bônus de melee que você pode ganhar. Não tem um standard ataque? Sei lá. Ela vai usar swift. Então o swift é a zero. Tá. Acertou ainda. Beleza. Você conseguiu acertar com... Beleza. Você conseguiu acertar... Três. Quatro. Dois golpes. Não. Foi três ao todo. Um normal e mais dois. Por pouco. É verdade. Pois é. Beleza. E o bicho... Vai tentar se defender. E... Ele consegue... Parar um dos golpes. Só que seu ataque é muito rápido. Então... No que ele consegue bloquear um... O seu golpe... O seu segundo golpe pega nele. Então pode rolar o dano de um ataque. Rola o dano. Um... 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 Olha... Você dá um golpe. Você abre o peito da criatura. Tipo... O bicho grita de dor, cara. Machuca muito ele. Você vê que ele tá... A parte mecânica dele tá... Tá começando a ficar... A mal funcionar, sabe? Ele tá sangrando bastante. Ele tá sentindo muita dor. Sabe? A situação dele tá bem precária. Ele não tá dando de pé. Mas tá muito precária. Aí é o da Goberti. Eu consigo daqui... Eu já tô... É... Aventar uma interface forte no computador. Você tem que chegar mais ou menos aqui, assim. Na frente desse computador aqui, pra... Poder se conectar com eles. Tudo bonitinho. Bom... É, só você andar aí. Eu consigo conectar com ele. E você vai começar a mexer no computador. Exato. Levou um tempinho aí pra você... ... ... ... ... ... ... ... ... Só ando pra cá. E... ... 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 Eu vou dar cover pro sniper aí. Beleza. Nossa, a Kymerik tinha chegado. Morreu. E outra Kymerik tá com a Rafa. Tipo, no sujeito de fúria dela, ela vai atacar com tudo pra cima da Rafa. Então... Porra. Consegui errar. Não, triste não. No sujeito de fúria dela... Ahn... O golpe tipo de garra dela vai tipo, muito... Passa muito perto da sua cabeça, sabe? Mas você... Tipo, ela tá com muita raiva. Quase pegou você. Você dá tipo... Só um passinho pra trás. Mas não sei se você dá um passinho pra trás. Ela dá um pulo. Pra tentar morder você. E vai te acertar. Defenda-se. Ou não. É... 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 Mais quanto mesmo? Mais quinze você tem. É... 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 Beleza. Tipo, a... A boca dela tá chegando muito perto de você, sabe? Mas... Tipo, você consegue ver o ataque dela... De longe. A fúria dela deixa ela muito vulnerável, sabe? Você simplesmente... Você nem bloqueia com a espada, sabe? Você meio que... Tipo, dá um... Safanão nela, ó. Simplesmente pro lado. Ela não consegue te atingir. E aí vocês percebem... Outras duas criaturas aparecendo. Um... Vou pegar ela aqui. Ok. Vamos agora fazer o que foram melhores. Beleza! Dominic? Não sei se você percebeu aí as duas criaturas aparecendo na sala. Bem, eu acho que eu não tenho mais bonus de distância pra aqui, né? Qual que é o alcance da sua arma? Já te falo, mas eu acho que é 60. Tá atirando a de baixo, hein? Não, é 100. Nossa, a Last Gun. Longe pra cacete. Oi! Então, ainda tem. Sim. Então, beleza. Eu vou mirar e atirar nessa aqui. Mesma coisa, contudo que eu tenho direito de tiro. Beleza, na mais longe, né? Do outro lado de vocês. Beleza. Nossa, eu sentei... Sentou por pouco. Por pouco é causado em dano e merda, mas beleza. Você consegue, tipo, você consegue mirar o tiro assim, mas o bicho tá meio longe, sabe? Apesar de... Alcança sua... É bom pelo alcance da sua arma, sabe? Mas você tenta mirar certinho. Sabe? O bicho tá chegando agora, tá meio escuro ali. Então, pega um tiro meio que de raspão nele e não chega... Pra causar nenhum... Nenhum dano na criatura. Ai, é a vez do Seerum. Seerum tá aí? Mas o Seerum vai fazer a mesma coisa que ele fez... O outro. Vou atirar nesse brother aqui de baixo. Beleza, mano. Então... Hit... Mais 60... Spinit. Nossa. Mais... 3D10. Mais... Mais... É. Gnome, o seu tiro tá indo assim, cara. Só pra assim, não, beleza, mais um kill count, só que o bicho se joga no chão, cara, e o tiro passa por cima dele. Matrix, cara. Matrix, né, ele não foi pra trás, sabe, se jogou no chão. Ah. E ele vê que tem inimigos, tem pessoas atirando, tem um alvo aqui na frente. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Acho que não consegue chegar. Não tem nada de... Como é que funciona exatamente o negócio lá de... De barra de espaço, cara? Pra mover as criaturas? Você clica nela e vai arrastando, aí você aperta o espaço. Enquanto você tá arrastando, aí vai criar... Ah, que... Beleza. Ela sai correndo, sabe, pra chegar perto da Rafa. Mas assim, ela tem que correr muito, então ela não chega a atacar a Rafa. Mas você vê que ela fica como uma ameaça pra... Contra ela, então pra outra criatura também continuar atacando a Rafa. Aí é o Warwick. O Warwick vai chegar mais pra frente. Beleza. A gente põe ele aí. Ai, meu Deus. Tem dois? Peraí. Sim, tem mais um. Tem dois perto de você e tem mais um ainda. Gente, o outro vocês podem atacar, tá? É verdade. Eu tentei, mas ele desviou do meu tiro. Mesmo com menos vinte, Stê? Mesmo com menos vinte. Ah, eu nunca li de jeito ele dar dodge no seu tiro. Eu sou grande, mas não sou duas não. É... É a vez dela ou a minha? É a vez de uma alquimera. Ela sai correndo até o centro da sala. Aí é você, Alex. Você tá com duas criaturas aí te atacando. Aqui tá a ferida que você feriu. Ela tá bem aberta pra... Pra ataque. Você vê que tipo, ela se... Que se jogou nela. Sabe que você se defendeu. Ela ficou com a guarda bem aberta. A outra ainda tá... Tá inteiraça aí. Pronta pra... Aquele... Ou... É a All Out que chama? Isso. Eu posso bater nessa aqui pra tentar matar ela e dar um ataque na outra? Não. O All Out é que você... O problema do All Out é o... Você dá um único ataque. Você perde a sua habilidade. É. Você dá um único ataque. Você ganha um bando de mais 30 nesse ataque. Só que aí você também perde a habilidade de se defender no próximo... Até o... Começou o próximo turno. Então... Você perde a sua habilidade. Não, não. Deixei perto. Foi o que a criatura fez. Por isso que eu vou falar. Tipo, ela tá aberta pra você atacar ela. Tá. Por isso que agora você pode chorar o babu. Mas eu não posso bater nela aí na outra? Tipo assim, se essa aqui já morrer na minha mão, não posso bater na outra também? Acho que não. Ahn... Eu não sei se com o Swift Attack você consegue dar... Não sei se isso é coberto aqui. Mas eu tô comendo agora. Não vou olhar não. Se eu não me engano, o Swift Attack é só pra você conseguir hits adicionais. Se você tivesse outra... Se você tiver outra arma, aí tudo bem. Porque aí é um outro ataque. Feito a menos 20. Só que aí tem o problema de você atacar com as duas mãos, sem os talentos corretos. Você tem menos 20 nos dois ataques. Se você não fosse Ambidextrous, o ataque com a mão inábil, você tomaria menos 40. Então, com o Swift Attack você vai conseguir só dar golpes adicionais em uma delas. Eu vou matar um ataque só. Na hora que você matar a outra fica mais fácil. Eu vou matar ainda. Eu vou dar um... Eu vou dar um... Swift. Swift. Não precisa dar vários ataques. Não pode. Beleza. Eu quero matar, não vai? Não sei. Se você acertar. Exatamente. Se você fizer um standard de ataque você ganha mais 10. É um único golpe, mas você ganha mais 10 pra acertar. Não vai ser. No Swift Attack você pode rolar vários, só que é zero. Então você tem um bonus total de 15 pra atacar. Mas, tipo, duas criaturas ao mesmo tempo contra você e... Você vai tentar dar o golpe, outra criatura chega de repente correndo, segura seu braço, você não... Na hora que você vai dar o golpe ele sai muito... Muito errado. Aí, o Apóteses. Ok, já que a criatura não resolveu aceitar o desafio e ficar na DL, eu vou pra cima. Eu vou pra Batena que tá atacando a Rafa aqui. Beleza. Como vocês estão em números iguais agora, tipo, não tem bônus de gang up contra a Rafa. Uhum. Só dou um charge aqui nela. Que acho que... Passa o meu... Bate só na que chegou, não bate nessa. Sim. A ideia é bater na que chegou. A ideia é bater na que chegou. Uhum. No charge você ganha um ataque, o único ataque é um bonus de mais 20. Uhum. E eu tento acertar ela. Acertou, eu acho. Beleza. E... Vamos ver se ela se defende. Não, ela não se defende. Tá. Então eu tomo isso aqui de dano. Ela não estava preparada pra se defender de um golpe, de repente, nos flancos. Ela nem tentou, era um molequinho só com uma espadinha de madeira. Ah, foda-se. Não gastava a minha reação pra isso, não. Foi isso aí de dano com 4 de Penetration. Se ela tomou dano... Aí entraria um pouco mais. Talvez. Tá. Você vai fazer o Force... Uhum. Next roll. Então pode fazer aí. Então... É... É um teste oposto, no caso. Uhum. Quanto sucesso você conseguiu? Ah, de 88 foi 36. Quanto deu isso? 6? Acho que sim. 6. É... 5 mais 6. É. 5 mais 1 do... Mas pode dar pra dar 6. Bom, o bicho ainda consegue resistir um pouco. Mas não... Esse montante inteiro suficiente aí. Você ganha o quê? Mas... Eu ganho mais um D10 por grau de sucesso. Que... Ignora a armadura e Tuffins. Não tem limite, né? Não. Deixa eu ver. Ahn... Faz um teste de power oposto. Não, não tem limite. Pra cada grau é um D10 a mais. Beleza. Você consegue 5 graus ainda. 5 D10? Sim. 5 D10. Vai lá, só incorpora o Troll que tem dentro de você. Ok. Não tava esperando mesmo. Então... Mais 22 de dano que ignora a Tuffins e Armadura. Beleza. Fael, você sai correndo, né? Você vê aquela figurinha. Aquele... Aaaaah! Aquele garoto assim, mais ou menos. Com aquela espada... Basiquinha assim. Enfia a espada no peito da criatura. Atravessa o corpo dela. Só que a criatura ainda fica meio viva, sabe? Ela tenta segurar no Fael. De repente vocês veem uma manifestação de energia da Warp. No meio da espada. O bicho começa a inflar um pouco, inflar um pouco e... Explode o peito dele. Ele cai pra trás... Sai voando pra trás e... Pfff... Cai todo... O peito dele todo estourado. Pela energia da Warp. Um golpe muito potente. Beleza. Da Goberti você está pesquisando. Exato. Beleza. A Chimera... Vendo que a outra aliada dela está meio caída. Ela vai tentar atacar os dois. O... A Alex. O... A Alex. E o Apotes. Então... Vamos ver. Contra Alex. Encontra Apóteses. Ui. Apóteses. Enquanto ela tenta usar as garras pra tentar acertar a Rafa. Você vê que tipo, ela meio que afasta a Rafa do perigo, sabe? Aham. Só que nisso, você não estava exatamente esperando. Ela dá um pulo em você, cara. As mordidas dela vão pegar muito em você, cara. Tenta dar pé. Carreira. Acho que é o melhor que dá pra fazer. Carreira. 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 Tem mais algum bônus? É zerado, né? Se você tiver, é só da arma Não Se a arma for balanced Não acho que seja o caso Tá A arma é balanced É uma spada ainda Então, mas ela conta como balanced Tem a qualidade balanced Da force surge Tem que achar Tipo, não é só pra ser uma spada Tem que ter a qualidade lá A force surge é balanced É, eu achava que tinha Só não tinha certeza Você conseguiu um mais 10 Então você conseguiu passar Beleza Você consegue defender Uma mordida dela No que você tenta Meio que jogar a espada Tipo, forçar a espada Pra jogá-la pra trás Ela que usa a força dela Pra jogar a sua espada pro lado E pular pra continuar Mordendo você Os golpes dela Tipo Ela morde a armadura E Cara, você nunca viu uma Uma mordida Entrar tão fácil Numa armadura do Space Marine Parece que tipo Os dentes dela, sabe São muito afiados Na hora que ela tenta morder E ela consegue dar Duas mordidas em você Tipo Uma no braço Deixa eu ver Tirei Zero, um Na verdade Ela vai Ela vai pra sua cabeça Vai lá Então O primeiro golpe Deu nove de dano Com seis de penetration Ficou na armadura O segundo golpe Deu doze de dano Com seis de penetration Foi aonde Os dois na cabeça Na cabeça também Os dois na cabeça Tá, esse passou dois Tipo, você não esperava Que de repente A mordida dela fosse Atravessar realmente O capacete, sabe E chegar a morder O seu corpo mesmo Tipo, foi uma mordida Muito, muito Bem dada Parece que ela procurou Certinho Pegar meio que No pescoço mesmo Então Mordou a parte do capacete Mordeu o pescoço Onde era um pouco mais vulnerável Enterrou os dentes Ali Pra tirar sangue Mas não chegou a ser Tão poderosa Ela só chegou a ser Muito Chegou a ser Mas chegou a penetrar Isso que é o mais Surpreendente Aí é o Dominic Beleza Bem Eu vou atirar Não que eles estão passando De mim É só ver se eu vou atirar Normal Vai ser Só o dobro dos tiros Dessa vez Que tá acabando A minha munição Vou ter que trocar Então é só Duas balas por tiro Beleza Então Miro e atiro Nesse cara aqui Do your thing Vamo lá É Então eu resolrei tudo Não chegou perto Mas acabou errando Você tenta abrir fogo Contra a criatura ali Mas a corrida dela Você tentou ficar pegando Ela pegou no chão Passou perto Onde ela tava passando Mas você não conseguiu Corrigir o seu tiratempo Na corrida dela Aí o Sairon O Sairon Pum Pum Sairon Sairon Gnome Sairon Gnome Ele tá digitando alguma coisa no Whatsapp Meu PC Meu PC deu blue screen Ok Eu acho que isso foi o sinal do skills gods Voltando Eu acho que foi o musgo Cara O musgo que foi ali no computador Tá hackeando Eu acho que foi o da Gobertac que fez isso Foi ele Pode ser A vingança Aí eu tô aqui no Linux e no Windows Mesmo tempo Não pode falar de Windows pra mim não O notebook no Windows e o desktop no Linux É Eu não tenho o desktop Então eu tô tão bonita O computador Gnome deu um second fenômeno No screen of death Vamos esperar Bom Próximo O Eryk vai fazer alguma coisa Rafa? Enquanto o Gnome não vem Rafa? Rafa? Rafa também Da blue screen Da blue screen Pum 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 Rafa Rafa Você tá mutada Rafa Você que tenta falar com a gente Estamos perdendo Todo mundo 1x1 Todos caí Vou cair Eles estão vindo das paredes Que vocês fizeram Que vocês liberaram Aí nesse jogo Eu ainda acho que é o musgo Cara Da Gobert Tá Que ela hackeando as pessoas Certeza que é isso Certeza Ah, não duvido nada Ah, não duvido nada Você dá a Gobert Marotão Eu falei que eu ia pesquisar, né? Há 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 Exato Eu só não falei o que eu ia pesquisar Você devia usar o seu poder para o bem No wait No wait Never mind Carry on Carry on Vou apagar o nome dela aqui Se ela apareça de volta Paguei Bem, isso aqui provavelmente vai ser cortado durante a geração do vídeo Eu acho que não, cara Deve ter que pegar todos os melhores momentos Se você colocar aquele momento Estamos passando por dificuldades técnicas no momento Por favor, aguarde Vamos Poderia fazer um vídeo mais desse jeito no final Oi? Tempo Tempo de gravação Enquanto as pessoas não vêm, vamos colocar aqui um vídeo de Malheirou Pony Para vocês não perderem o clima da aventura Malheirou Pony me lembra o cavalo de fogo Eu não sei o que o cavalo de fogo tem treze episódios, cara Treze Ah, Mr. Bean tem quatorze? Sério? Poxa Então, você pensa que tem um milhão, né? Mas é tudo repetido Nossa Eu acho que tipo uns cinquenta, sei lá, pelo menos É só repetido Mas é que o Instagram é longo, se não me engano São poucos episódios Mas cada episódio tem uma hora, uma hora e meia Não, sei não Acho que é tipo meia hora Só que tipo No Fantástico passava metade de um episódio Ou coisa assim, sabe? Sei, sei Eu descobri porque eu assisti no Netflix Que eu assisti no tempo Caio falou que é lindo Ué, vai e já? Tô terminando a espada lá do personagem Tô terminando a espada? Como assim? Tô terminando de colorir e montar ela Ah, tô desenhando a espada? Olha só Não, não desenhando Tipo, modelando Tá Qual espada? Do personagem do Do... Do... O que é seu nome? Do... Do... ... do... Essa é a primeira espada dele Será que ele é Mind Blade lá? Não Se chama Bucky, mas... Não, do Rebels Não do Vengeance Do Vengeance ele achava que foi Mind Blanche Mas do... Ok Tô complicado, vocês fazem esse silêncio e eu creio que eu caí, que eu fui mais tentar pro grupo A gente não fez silêncio, eu acho, viu? A gente tava falando, eu acho que você caiu, cara Opa Ó Os caras me confundem Você é o próximo, mano Não voltou Pnomo, você tá entre nós Pnomo, se você estiver entre nós Se você estiver entre nós, por favor, mova o meu mouse Se você estiver entre nós, role um dodge Hello Alô 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 Alô, estamos te ouvindo Estamos te ouvindo Tem dois animais idiotas na casa dela Como já diria o grande filósofo Who let the dogs out Uff Alô 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 eu caí? Nada. Eu... Eu atirei no vazio. TUTUTUTUTUTU. Nada. Ah, mas o... 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 o Fael matou um aqui, ué. Sim. Ah, você... Nossa, faz tempo, então. Nossa. Deixa que você cair. Deixa você dar o sinal de que caiu, a gente só foi te zoando. Ah, então beleza. Depois você ia cair, então. Só quando ficou o seu túnel, a gente falou que você caiu. É, eu mandei mensagem no... no Whatsapp. É, beleza, Estevam. Eu vou mirar a cabeça desse aqui e atirar. Cortei. É uma Rafa. Ih, o bicho... Desaparece. Quer dizer, não sei. Vamos ver lá. Quanto é de Penetration? Três. Três. Confia ela em quatro. Olha, o bicho ainda não morreu. Olha só. Machucou a... a cabeça do bicho ali, mas ainda está vivo. Vai lá, Orick, missão mágico. Aí é o Orick. Agora ele consegue atirar... Atirar nesse puladro aqui. Tira nesse puladro aqui. 35... 35... Handcannon... 80... Shotgun. Tanto faz. Talvez? Do mesmo jeito? O Handcannon é um... É uma Desert Eagle. Uma Shotgun é uma Shotgun. Eu vou bater com a Shotgun, então. Beleza. Tinha umas coisas que eu tinha que... Não sei se eu não marquei. Da arma. Ela é Scatter. Mas... Você não conseguiu acertar o tiro. Ele não é um bom atirador. Infelizmente. Por que não? Você tem... Você tem um blanco de mais dez para acertar, porque ainda está no short range. Mas, mesmo assim... Você pode gastar meiação para mirar. Aí você teria acertado. Pode ser? Pode. Então, você tem. Beleza. Depois você marca aí, Rafa. Em algum lugar da ficha do Warwick. Eu esqueci de marcar... O que o Scatter faz. Que é a habilidade da Shotgun. Bom, depois você vê na página 151. Do livro. Não sei como é que está no PDF. Não sei se você tem o PDF do livro. Disponem-se aí de novo. Eu tenho aqui. Ah, tá. O Scatter, como está em short range. Tem um mais dez adicional ainda para acertar. Não sei como se eu teria acertado de qualquer forma. Beleza. Rola o dano, hein. E é o suficiente para terminar de arrebentar a Alkimera. Aquele tiro de Shotgun bendado, assim, no peito do bicho, sabe? Aquele monte de bala, assim... Estourando o peito da criatura. Muito belo tiro. Só não vai dar uns Elos Hatred porque ele é Minion. E a Alkimera morreu. Ah, é você, Alex. Tem a sua Alkimera ainda. Você está golpeando aí há algum tempo. Então, né, o cara terminou ali em uma rodada. Estou aqui até agora. Vou bater nela de novo. Fazer o quê? Beleza. Vai ser um Standard ou vai ser alguma outra coisa? Vai ser um Standard. Manda ver. Só que dessa vez ela não está tão em defesa quanto antes, tá? Eu tenho mais alguma coisa? Com o Standard você tem mais 10, por causa da Armin você tem mais 5. Mas o bicho, nos últimos pontos de vida dele, está difícil de derrubar. Pique seu life, meu amigo. Pique seu life. Uma na mão na próxima. Bom, você pode. Space Marine tem habilidade para isso. Todos os impedimentos para o combate do duelo justo já foram. Começou do queijo, volto. Beleza. Só dou um desenguejo pra cá. O Dagoberto tá aqui, tá lá mexendo, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá derrubando o Kenoma de novo. É. Rafa, alto ou baixo? Esse jogo é o contrário, né? Baixo. Beleza. O bicho vai continuar te atacando. Ui. Beleza. E dessa vez ela usa as mordidas pra tentar te distrair. E as garras vão pegar em você. Se eu matar esse bicho pra fazer espetinho do alquimera. Vai se defender? Aham. Então defenda-se. Beleza. Tipo, o bicho vai tentar atacar com as garras. Você bloqueia uma das garras que tava indo pra perto de você. Joga pro lado. E você já consegue, na volta, parar a outra garra. Porque ele ia te acertar duas vezes. Mas você consegue bloquear os dois golpes que ela ia te dar. E o Dominique. Dessa vez não aparecem mais alquimeras. Beleza. Então eu recarrego a minha arma que tá zerada. Eu troco o pente dela, eu troco o pente da laser. E depois que eu terminar de fazer isso, eu pego os pompons e volto a torcer. Ui. O Ciron. Eu venho até aqui o Dominique. E eu entrego meus hotshots charge pack pra ele. Beleza. Você tem quantos? São as quatro. E dou dois clips de leste pra ele. Também que eu tinha. Você passa pra mim direitinho, você passou pra mim? O hotshot charge pack é um tiro só. Só que ele dá quatro de dano a mais e quatro de penetration. Um pente. Uia. É, só que ele é um único tiro. Um one shot con. É. Beleza. Eu tenho o pente aqui, mas se preocupe. Não, mas eu não uso mais isso, foda-se, tome. Passando, hein. Beleza. O Oric. O Oric tá lá, ele vai perder uma rodada porque ele tava todo surpreso que ele conseguiu matar o inimigo. Ele tá olhando, ele tá olhando pra arma, eu tô olhando pro bicho, tá olhando pra arma, tá olhando pro bicho. Eles olham bem arregalado, tipo, não acredito que eu consegui matar ele. A gente tinha passeado bem, né, Oric, seu filho da puta. Alex, é você. Você falou que o bicho tá aberto, né? Dessa vez, não. Não? Não. Ele aprendeu. Poxa. É. O bicho não é totalmente muito inteligente, mas... Ele também não é completamente estúpido. O que faz esses caninhos verdes dele? Nada. A parte do corpo dele, das modificações que tem nele. Ovo, né? Ah, manda bala. Quer dizer, manda espada. Beleza, e dessa vez você vai acertar. Isso foi standard, né? Uhum. Não é Swift? Sim. Não. Porque isso tem que estar mais bom, eu acho. Ela só quer acertar. Eu só quero acertar. O bicho não se defendeu. Porque ele tentou ali, mas tipo, esses monte de golpes assim, você foi meio que preparando ele pra você conseguir dar o último golpe. Ele foi meio que desviando, defendendo. Até que você conseguiu pegar ele no momento com a guarda aberta e o golpe vai pegar nele. Tipo, você não precisa rolar nem o dano. Então... Você consegue aí pegar o momento que ele abre assim, e você passa a espada no peito dele. Ele corta ele inteiro assim, pega coisas críticas ali dentro e o bicho cai imóvel no chão. E vocês conseguem derrotar as alquimeras do laboratório. Eu quero ficar uma horinha sentadinho aqui pra eu tirar meu ponto de fadiga. Dagobert, faz pra mim um teste de Forbidden Lore Adeptos Mecânicos. Ó, eu tenho esse aí também. Eu tenho também. Não, eu tenho Adeptos Astartes. Acho que a Rafa ganhou Adeptos Mecânicos. Eu não tenho Astartes. O que que é? Você não tem? Não, eu tenho Adeptos Astartes. Não, você tem que ter, ué. Você tem que ter Adeptos Mecânicos, você ganha isso de... Não, é isso. É seu, velho, você ganha essa porra. Não, eu tenho aquele negócio de Enermia Adeptos Mecânicos. Você não tem mesmo? Caralho, não tem mesmo, cara. Olha só. Rapaz. Muito look at this. Alex, Alex, qual é o Alex? Beleza, vai lá Alex, você pode rolar o Adeptos Mecânicos. Então, você está mexendo ali nos computadores... Você está mexendo nos computadores e você consegue encontrar vários dados de pesquisa de coisas genéticas, por aí. Então, vocês até veem o que parecem ser uns espécimes nesses tubões aqui, né? Tem um aqui, tem umas aqui em cima. Eles não fazem nem ideia do tipo de criatura que é isso, mas... Eles não sabem se está vivo ou se está morto também. Parece meio imóvel, sabe? E tem outras coisas de pesquisa por aí também. E aqui, nesse meio, onde tem esse negócio que parece um iPad gigante, coisa assim. Na verdade, isso aqui é um computador, sabe? Parece que está fazendo um detalhamento de alguma pessoa. Tipo, você descobre nesse computador que tem algumas coisas que você pode acessar aqui. E quando você tenta chegar aqui... Parece que alguma das coisas que estão encriptando o computador, são coisas conhecidas só pela sua antiga ordem dos adeptos mecânicos. Só que quando você largou deles, você tipo... Você falou assim, tipo, ah, eu não preciso dos conhecimentos deles agora, sabe? Você formatou o HD, cara. É, você formatou o HD, cara. E de repente você descobre que precisa dele. Eu começo a socar o computador. Vocês veem esse acesso de raiva aí do... O que é uma coisa muito estranha, cara. Tipo, vocês nunca viram um... Um Tech Pritch demonstrando raiva desse jeito, sabe? Ele tá quase dando um barro a Rage Quit ali. Eu... Eu começo a gritar desse problema aí que... E falo, eu gostaria de manhar dessa porcaria de adeptos mecânicos. Eu achei que você devia manjar disso. Quando ele fala adeptos mecânicos, Rafa, você... Vem aqueles conhecimentos que você adquiriu... É, com o espírito, sabe? O espírito tá falando assim, olha... Eu conheço coisas que eu posso te ensinar. Talvez você consiga aproveitar esses conhecimentos lá. Tá bom, Alex. Você vai lá, Alex? Eu vou lá. Eu vou carregar o quimera no... No ombro. Ficando a leitão. Beleza. Meu prêmio. Pode gastar um pedaço dele também, se você não quiser ele inteiro. Não, vai inteiro. Ok. Beleza. Então faz aí um teste pra mim de Forbidden Lore, adeptos mecânicos. Não, aí você fez o teste, você não passa lá na sua cabeça. Nossa, cara. Eu só botei o nome aqui, eu não sei se isso aqui vai rolar certo. Tem um modificador? Não tem que clicar ou não tem que deixar de cheque de lá ou... Tem que fazer a primeira marcaçãozinha dela. É, tem que marcar o quadradinho. Ó, ó. Primeiro quadradinho. Tem que passar. Ah, não. Isso tá. É a zero, né? Isso. Então eu acho que é isso aqui. Não. Não. Passou? Não, não passou por. Não. Não. Você tá lá falando algumas coisas, assim, sabe? Não. Você tá tentando colocar alguma sensação de encriptação ali, sabe? Só que o... O seu amigo do lado, ele tem um flash of insight, assim, sabe? Ele tá tão nervoso, assim, tá não sei o que. Tipo, ele menciona algum nome no xingamento dele. Deve ser alguma coisa dessas mecânicas que... Só que ele não repara no que ele tá falando. Você para... Putz, é isso! Você consegue mexer lá e você consegue acessar os dados. Eu tô imaginando ele batendo no teclado, né? Queeeey! É, tipo, você vai mexendo, você não consegue nada. Você para, assim, olhando, tipo, o que eu tô fazendo de errado? Aí o TechPitch fica, tipo, mais raiva ainda, né? Tipo, você olha o que conseguiria. E começa a xingar, xingar, chegar. Você para, vira pra ele. Putz, é isso! Aí você coloca lá e... Você consegue acessar. Que me representa nesse momento. Eu não vou mandar nem o outro, hein? Tá não aparecendo, tá ligado? Vou mandar o outro. Eu até imagino qual que é o... Eu achei que ia ser o do macaco. Eu achei que eu me imaginei. Cadê o do macaco, véi? O macaco. É, você sabia que era esse. Sabia. Seis dois. Seis dois. Esse é o clássico. Seguinte. As informações que você tira do computador, O da Goberti. É que esse é um laboratório que pertencia ao último duque de Sagrave. E a dinastia dele continuou os experimentos que eram feitos aqui. Então... Ele não era o único. Havia outros laboratórios espalhados pelo planeta aí, onde conseguiam fazer esses experimentos. Então... As coisas que são atrasos nos computadores, As esqueméticas que tem nas paredes, também tem algumas. As anotações. Se você ainda fosse um membro do Adeptos Mecânicos, normal, Você choraria. Aham. Felizmente você ficou muito feliz de ter encontrado essas coisas. Mas tem algum conhecimento que eu posso levar pra vida? Você consegue. Uma grande quantidade de conhecimentos aí, Que você pode... Que você pode levar sobre vários tipos de... De experimentos genéticos. O que a Rafa encontra, Nesse computadorinho específico, É... É que aparentemente, Não só o laboratório era especializado em criar híbridos, Como as alquimeras que vocês encontraram, Mas ele tinha um segredo mais interessante. O laboratório está equipado com tecnologia e recursos suficientes para conseguir fazer um clone perfeito do Duque, do próprio Duque. Então... Tudo dele pode ser reproduzido. Não só o corpo, mas todas as memórias que ele tinha em vida, também estão guardadas aí. Então, vocês poderiam, com tempo suficiente, fazer um clone do Duque. E... Bom... Acesso a qualquer tipo de coisa que ele tinha guardado na memória. Eu quero. Interessante, sim. Quanto tempo demora? Há um bom tempo, até vocês prepararem o computador e... Fazerem tudo certinho, sabe? E a Rafa ainda está meio com dificuldade. Ela conseguiu acessar algumas coisas, mas outras ainda estão meio criptadas. Levaria mais algum tempo para ela acessar tudo, né? Então, talvez demorasse algum tempo antes. Vai demorar mais, né? Porque vocês têm que acessar tudo ainda. A gente vai levar um bom tempo aí, dias, até vocês conseguirem... E esse clone do Conde... Cara, eu imagino. Pode falar, Rafa. Eu imagino a minha mão gigante nessa tela touch, assim. Que merda, que eu não consigo clicar nesse botão pequeno. Esse clone do Conde, que a gente está tentando criar, a gente vai ter acesso aos conhecimentos dele, Ele vai ter acesso também, tipo, a gente pode controlá-lo, digamos assim. Ele é funcional, ou ele só tem conhecimento. Olha, você não sabe. Você só sabe que é o clone perfeito dele. Ele vai cuidar para o que eu vi. Então... Então, você não sabe se ele vai ser subserviente a vocês, sabe? Se ele vai... Como ele vai voltar com todas as memórias, Ele deve voltar como o duque antigo. Então... A chance dele querer reaver as coisas que ele tinha, né? A dinastia dele, os tesouros dele, é muito grande. Certo. Mas... Seriam... Tratariam ele como, assim... A princípio, como um NPC normal. Interessante. Caramba, um duque para mim, cara. Bom, e é isso que vocês encontram aí, nesse laboratório. Então, e aí pessoal, a gente flora ou não? Sendo sincero, eu gostaria de ter um clone de um duque. Pode ser que seja útil no futuro. Mas, vocês que sabem, cara. Seriamente, clone logo ele. A gente consegue as informações que a gente puder. E... Utiliza essas informações para lidar com o verdadeiro. Então, o plano de clonar logo demora alguns dias. Não tem... Não existe o verdadeiro, Gnome... O... Fael. São clones todos? Não, tipo... É... Ele morreu. Ah... Foi. Espera, aqui. Esse aqui era... Isso aqui... Ele era um duque da antiga dinastia de piratas que vivia no planeta. Ah, tá. Eu cheguei no cara atual. Não, não é. É... Não, pega. Qualquer informação que a gente chegar deles, você lucra. O Viacraft não é ele, tá? De informação que o pessoal tem sobre esse cara, tipo... Alguém sabe alguma coisa dele? Quem sabe desse ponto? Dele em específico... Ou dos condes dessa época, sei lá, do pessoal dessa época? O que vocês sabem... Tá ali no... Nas informações que eu passei pelo Pirates Legacy. Pirates Legacy. Então... Basicamente o que tá lá. Essas são as informações que você... Não sei se era o Kai que tirou, ou todo mundo tirou junto. Eu não tô achando. Tá nos handouts de vocês. Tá nos handouts de violas. Lá embaixo. Lá embaixo. Não tem muita coisa sobre ele, justamente, né? Sobre seu lugar. É tipo... Bad heavens aqui. Tá, tipo... Chame ele de volta, vê se a gente consegue localização dos tesouros deles, ou qualquer coisa. Informação útil que ele puder... Passar pra gente. Se possível... De uma maneira amistosa. Caso contrário, não. Sei lá. Tenta fingir que... O problema... Que ele disser vai... A gente vai tá trazendo ele de volta pra... Sei lá. Reinar novamente. Ou coisa do tipo. Não sei. Como eu tava dizendo, o problema é o tempo que você vai levar. Isso vai levar alguns dias pra vocês terminarem todo o processo. Não, tudo bem. Mas tipo, isso é... Não se esqueçam que alguns dias... Eu sei. Tem os caras... Mas tipo... Isso é um processo que precisa de ter alguém aqui em 100% do tempo pra ficar olhando? Você aperta um botão na maquininha, ela vai lá e liga sozinha e faz tudo. A gente pode deixar uma pedra em cima. Iria precisar de supervisionamento. Tá. Oric. Como é que é? Tô olhando pra você, Oric. Isso, vai deixar o Oric supervisionando. Eu não acho que ele é a pessoa mais capacitada pra isso. Teria que ser o Dagobert, mas alguém aqui. Ele manja de tecnologia, mas ele não é o cara mais capacitado do mundo, sabe? Se der algum problema, alguma merda... Você não acha que ele vai conseguir resolver, sabe? Tipo, na... Então, tem que ter o Dagobert, pelo menos um combatente aqui. Se mudar de ter que desetar uma moda, o cara não funciona mais, sabe? A gente não consegue levar essa caixa. Não. Isso aí é só parte do computador, sabe? Tem todo um processo inteiro que vai... Vai utilizar aí, os componentes, vão precisar, tudo mais. É. Bom, pessoal, vocês que sabem. Mas vocês querem recoupar aqui e esperar. Não, a gente não pode ficar aqui. Não enquanto existem centenas, dezenas de... Mutantes se juntando, esperando que o líder deles apareça. Tem isso também. Rola, voltar aqui. Possivelmente. Possivelmente. Como é que é? Se nada explodir. É. Bom, as minhas explodirem, pra mim, vai ser ruim. O que a gente pode fazer... Ah, gente, deixa o clone aqui, depois a gente volta e vê o que rola. Tem alguma coisa que dá pra dar scavenge nessa coisa aqui? Tem um beholder ali. O que é aquele beholder ali? É alguma quimera que tava sendo produzida aí no meio. Dá pra ter noção... Tem alguma coisa que dá pra dar scavenge aqui? Tem alguma coisa que dá pra dar scavenge aqui? Peraí, onde cada vez? Gnomo? Tem alguma coisa pra dar scavenge aqui? Hum. Eu vou ver isso. Fael, que é a sua pergunta? Dá pra ter alguma noção de quando foi a última vez que alguém passou por aqui? Ahn... Alguém tem... Ah, tem alguma skill pra... Survival? E eu acho que eu não tenho. Vou ficar aqui, mas eu acho que eu não tenho nada de somente. Não. Nem sabia que tinha skill. Acho que tem. Eu posso intimidar as máquinas que elas deram coisas pra gente? Você pode tentar. Que é tudo que eu tenho. Eu tenho... Charm, intimidation, essas coisas. É, Survival é o tracking. Eu acho que eu tenho Survival. Ah, eu tenho Survival. Sério? Pessoas usem. Usem seus talentos. Eu não tenho Survival. Eu não tenho. Aqui tá marcado com Persuasion. Tá certo isso? Ahn? Oi? Como? Ahn? Não. Perception. Per é Perception. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Você tá falando de coisas. Ah, tá. Pessoas, eu vou dar uma olhada pra sala. Ver se consigo encontrar alguma coisa útil. Tem algum bônus ou é... Cru? Cru. Hum... Cru. Eu rolei. Uma hora vai. Não. Então, você tá tentando dar uma olhada pra ver se você consegue... Verificar os rastros que estão aí. Mas tá meio confuso, sabe? Eles vão e voltam... Várias vezes. Então, parece que vocês devem ter explorado este lugar. Mas acho que eles não acharam nada interessante. Devem ter explorado outras partes do Ziggurat. Então, não tem exatamente uma maneira de vocês... Localizarem certinho... A direção. Beleza. Onde vamos agora, então? A gente tem que voltar pra superfície. Eu continuo andando. Tá faltando alguma coisa aqui embaixo? Não achou o que a gente veio procurar aqui, hein? O que a gente veio procurar aqui? Não, era o grupo lá? É o grupo. Só quero dizer que... Com clone ou sem clone, a gente vai ter que tacar fogo nisso aqui. O que? Vamos? Não posso dizer. Mas isso não é coisa de Deus. É só... O que é tal? Qual deus que é? Sinto energias estranhas aqui. Então, eu sei que nós destruímos sem criar o clone, é isso? Não, então... Eu prefiro ter os dois. Mas senão eu prefiro destruí-los. Eu prefiro ter o clone, é só você pôr, se a estrela não tá aqui, você fica mexendo nesse bagulhinho aí, pra ficar pronto. O que você quer esperar, a gente sai, continuando com as organizações que nós voltamos aqui? Ou você quer, por fim, ir a esse laboratório agora? Melhor pink. Ai meu Deus, isso é difícil. Vamos tacar fogo em tudo, velho. Você vai destruir sem fazer o clone? Eu vou. Você está certo, Dils? Não, cara, pra que destruir, velho? Eu não gosto, é que o conhecimento seria transmissível. Ó, Eke, a não ser que você dê realmente uma resposta direta sobre o motivo pelo qual você quer realmente destruir esse local sem que o clone seja criado, acho que simplesmente não podemos deixar que isso aconteça. E eu sou o Warwick. Tá, Goberto. Eu estava olhando pro Warwick, droga. Tá, Goberto. O Warwick ainda não? Eu não quero nada. Eu até engasguei depois dessa. Dominic. Dominic. Então, eu vou falar que esse conhecimento é um conhecimento que existe nesse laboratório. Pode. É. Deixa eu pensar. Tá longe. Cara, pode deixar aqui, velho. Depois a gente volta e usa. Tem um conhecimento que existe nesse laboratório, mas um alérgico que nós mesmos. Até onde vocês lembram, ninguém entra aqui. Exato. Então. As pessoas estavam falando, tipo, a entrada pra esse lugar aqui foi fechada. Cara, mas você viu o tamanho daquele tech page ali? Como é que é? Eu tenho que ver ele como uma criatura estranha. Você acha que eu vou ficar aqui com um salsinho com isso? Só porque você tá olhando o Beholder aqui atrás? Eu tenho uma proposta pra você, Dago, Goberto. Por que você não aumenta a segurança do local? Coloque mais alguns livros de incriptação, bloque 100, isso só você sabe. De forma, qualquer pessoa desalizada que chegue aqui não conseguirá acessar as informações. Apenas você. Eu tenho medo das coisas que estão aqui dentro. Eu também. Eu olho pros Space Marines, olho pro Gnomo. Eu tenho medo de ser abanado todas as guaninhas. Eu vou... Eu falo só que... Tipo, as coisas... As coisas aqui dentro desse Beholder, eu olho com que adeptos mecânicos chorarem. Eu não sei nem com que adeptos mecânicos, por jeito. Tipo, você sabe, mas as coisas mais... Mais obscuras, sabe? Mais da sua seita, você esqueceu, sabe? Bem... Você não sabe se foi durante essa corrupção, ou... Se foi algo voluntário seu mesmo, sabe? Simplesmente, tipo, eu preciso de mais espaço no HD. Sabe? Me tocando muito a minha memória. Mas essa parte do seu conhecimento, tipo, meio que perdeu, sabe? Quem é? Mas você pode recuperar ela, obviamente. Basicamente, se vocês me ajudarem, eu vou, pelo menos, dar um Format C2 pontos naquele computador ali. Como o quê? Como o quê? Dar um Format C2 pontos. Ah, Format C2 pontos. Se vocês que estão vendo o vídeo agora e não sabem que Format C2 pontos, apertam o botão do Windows R, então, CND, dão Enter, aí escrevemos Format C2 pontos e dá Enter, beleza? Isso. Não, não façam isso em casa. Cara, não é possível que o Windows deixaria de fazer isso. Eu testaria. Mais uma vez, recomendamos que não testem isso em casa. Eu li uma notícia hoje que eu queria pedir para um coleguinha testar sem avisar apenas as consequências, mas eu fiquei com medo. Tipo, eu achei que podia ser bancada. Se você mudar a data de um iPhone para 1 de janeiro de 1970, você nunca mais vai ligar o seu iPhone. Como assim? É tipo, é que essa é a primeira, tipo, é a data zero, né, do Unix, é o RepoC lá. Mas aí ele não continua? E aí ele dá pau e não liga, nem no Safe Mode. Nossa. Nossa. Agora vocês estão finalmente abraçando o lado maligno de vocês, né? Cara, é o músculo, ele sempre fez isso. Ah, então vocês escolheram a arquétipo certo. Para mim isso é normal. Enfim, vocês vão deixar as coisas aqui do jeito que estão? Vão fazer alguma coisa? Eu acho que não vale a pena destruir isso aqui. Cara, você quer que outras pessoas saibam como dominar o mundo? Não dominar o mundo. Olha lá. Eu não sei o que é o domático, pelo amor de Deus. E o Arcal? Você faz o que você achar que é melhor. Eu vou me sinto. Vocês ainda estão achando muito estranho esse, tipo, esse hair attack. Ele fica nervoso, ele fica paranoico, ele fica ansioso. Dá goberto, sente eliminar os inimigos. Ele que é a minha vida, cara. Se a gente eliminar os inimigos que estão aqui, tipo, possíveis inimigos que saíram das outras portas, verificar que você está tudo tranquilo aqui e não encontrar mais nada, você ficaria mais calmo? Aham. Eu acho que a gente deveria fazer isso. Tá bom, eu fico. Pra que lado vocês vão? Pra cima primeiro. Diga um pouco o que eu fico. Você não vai sair daqui, o Dagobert? Não. Mas alguém vai seguir o Apótese ou vai ficar com o Dagobert? Deixa o Dagobert sozinho aí, velho. Eu vou ficar com o Dagobert. Não, eu tô achando ele muito suspeito. Não tem alguém mais forte, não? Cara, não precisa destruir isso. Até eu que tenho o espírito de destruidor, não quero destruir isso aqui, velho. Eu quero. Cara, a não ser que você saiba de uma informação muito foda que a gente não sabe, tipo, não tem motivo pra gente destruir isso. Sabe o que é? É que ele não conseguiu fazer o negócio sozinho, ele ficou puto daqui a quebrar os computadores, cara. Ele tá aqui querendo vingar os computadores. É igual o GIF do macaco que eu mandei, depois que ele não consegue, ele joga o computador, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o Tony. Enquanto isso, eu vou pensando no que falo pra vocês. Daí, quando voltar, a gente tá com o que é tudo, e aí a gente vai ter o Tony. Ok, espero não gostar, muitos dias estourando. Por isso, usando a mesma filosofia que o Apóteses usou pra mim, se a gente destruir tudo quanto é tecnologia e coisa da hora desse planeta, quando a gente dominar essa porra aqui, não tem mais o que a gente dominar, caramba. Ah, isso é uma tecnologia super da hora que a gente pode usar a nosso favor, não é? Porque você não conseguiu agora que você não pode dominá-la no futuro. Agora você vai simplesmente destruir essa porra toda por medo? Pensa o seguinte, Degobert, essa máquina vai criar um clone da pessoa. Imagina o que você conseguiria fazer se você conseguisse replicar essa funcionalidade pra criar seus próprios clones. Você não acha que você seria imortal? Isso não é bom? Pra mim, sim. Então? Você poderia se tornar um imortal? Ah, nada. Só precisaria ensinar a gente a usar a máquina. Eu vou pensar no caso de vocês. E aí, o que vocês decidiram no final? Como é? Eu vou ficar aqui. Eu sou contra destruir essa porra toda aqui, velho. Eu não vou destruir essa porra toda, eu vou fazer o clone, caramba. O clone vai demorar, você vai ter que ficar aqui o tempo todo, muito tempo. Vai ficar o tempo todo aqui, vai largar o resto do grupo. Não é igual fazer miojo, sabe? É. Tá bom, eu vou me ensinar aquele computador ali. E eu vou começar a criptografar tudo. Beleza. Beleza. E se você não gasta muito tempo? Você leva aí alguns minutos pra trocar algumas senhas, adicionar uns níveis a mais de criptografia. Verifique que ninguém vai hackear esses computadores e essas salas à distância, enquanto a gente estiver fora. Exato. Cara, a distância é praticamente impossível. Não dá pro Wi-Fi nada do tipo, internet, sei lá, aniversalita net, sei lá. Não, ainda mais pra até a pessoa saber onde essas coisas estão, sabe? Pra ela estar aí, ela precisaria entrar dentro do Ziggurat. Tá, ela não conseguiria acessar os computadores à distância, tipo, sei lá, hackeando, através de uma nave lá no espaço, uma coisa assim. Não, se alguém conseguisse fazer isso, eu já tinha feito há muito tempo. Tá, é que a gente não tem muita noção de quando foi a última vez que esses dados foram utilizados. Você consegue ver aí, Decobert? Eu consigo ver isso. Muito tempo, muito tempo. Você até vê algum login recente. Você desconfia que seja da outra Redetec. Mas, parece que ela não, o que tinha aqui não interessava muito a ela, então ela simplesmente descartou as coisas. Tipo, ah, se não me interessa, deixa aí o jeito que tá. Mais um ponto a favor disso e tudo. Ela pode ser uma Redetec pior que você e não saber o grande potencial desses artefatos. Tem como dar Jam nesse negócio de coagir? Eu acho que a outra Redetec deveria ser o Nola de... De... Ajuda aí, Dominique. Peraí, o que que é? Qual foi a sua pergunta? Tem como dar Jam nessa máquina aí de coagir? Nossa senhora, quase que eu caí. Tipo, fazer ela explodir alguma coisa assim? Cara, mas que espírito destruído. Se você quiser um porto-circuito nela, é provável. Baixou o fagulho, Nola. Se você plantar uma pomba nela, também explode. Eu falo pro pessoal que eu mandar um olhar no circuito, que acho que tá funcionando meio mal. Cara, qual é o seu problema? Você vai ter que rolar no destino também, depois. É... É, como assim tira a telinha da máquina, Rafa? Eu acho que a perna vai virar um pouco pra garantir que eu não vou estragar. Você quer fisicamente arrancar o monitor, vamos dizer assim? Dá, provavelmente. Dá, só que ele fica mais opcional, mas dá. Eu te ajudo, Rafa. Bora, bora, bora. É só fazer força. Não precisa nem... Não tem trigo. Não tem trigo. Não tem nada, cara. Só criptografa. Mas, Roberto, qual o seu medo, cara? Que eu não entendi ainda. Cara, que espírito destrutivo. Para, sai. É com vontade, cara. Velho, mas você tá... É como se você estivesse virando... É tipo o Coringa, saca? Vamos quebrar tudo, Alex. É tipo o Coringa. O Coringa lá pega aquele monte de dinheiro e taca fogo no dinheiro, entendeu? Ah não, para. Isso aqui tá muito caótico, eu vou embora. Não, ele não mexe, Rafa. Você dá uma batida assim, ele tá paradão. Ele parece ser tipo um espécime, meio que uma amostra mesmo, sabe? Aqueles bichos em vidrinho mesmo, que ficam expostos para as pessoas verem. Para de querer destruir as coisas, meu Deus. Meu Deus. Tá, eu vou só tentar dar jam nesse negócio aqui. Tanto medo que você tem desse cara pelado aí dentro. Tá, você vai basicamente formatar a máquina aí. Isso. Vai, não tem 15. Tá, eu vou usar também aquele Foresight, tá? Acho que 10, né? Só não tira 100, eu acho que você consegue de boa. Eu vou ficar cutucando ele pra atrapalhar ele, assim. Beleza, você fica mexendo ali no computador do... O que acontece se eu apertar esse botão aqui, plaf? Clonagem. E... Depois de mais alguns minutos... Você deleta todas as informações que estão ali dentro. Ops. Ok. Ok. Qualquer tentativa agora de clonar o cara, já era. Qualquer informação que ele tinha também... Já era. Já era. Qualquer tesouro que a gente pôde encontrar com as informações dele, já era. Já era. Não. Espero que o seu bônus de polícia seja bom, musgo. Espero. Se não for... Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mas eu não tenho um motivo. Eu saio... Eu saio sobrando. Eu só te digo uma coisa. Você vai se arrepender um dia. Ou não. Esse dia pode ser agora. Eu boto o laser bem no meio da testa dele, assim, Estevam. É porque ele é player. Senão eu já teria cortado a cabeça dele. É... É por aí. Você tá sentindo o clima hostil. Eu acho que não percebeu o que aconteceu ainda, provavelmente. Não posso. Peraí. O que você falou, Kai? Eu acho que a gente não percebeu o que ele fez ainda. Ele rolou onde se... Ele só tá mexendo na máquina, a gente não sabe. Realmente. Sim. Alguém tentar que use? O Alic tem. O Alic tem. O Alic tem, né? O Alic, se você chegar perto dessa máquina, eu te mato. Vai comprar treta. Vai comprar treta com a Alic, né? Vai comprar no... E a sua família, no... Aí você falar uma coisa dessa, aí deixa meio suspeito, né? Você fala, você é incompetente, você não consegue fazer nada. Deixa eu cuido com isso aqui. Você vai pra lá. Eu dou um cutucão no olho dele. Não tem ideia. Bom, é isso. Eu mexo lá na máquina e fingi que não fiz nada. Eu saio assobiano. Como se... Ah, posso faltar pelo meu trabalho. Eu saio assobiano, porque ele faz isso o tempo todo. Assobiano vai ter caixão. Ziu, ziu, ziu. Qualquer coisa assim. Fala um deceive da Goberti. Eu tenho que fazer isso mesmo? Tá muito cara que você fez alguma coisa aí. Oh, né? Se não fosse assobiano, seria o risinho no rosto, cara. Passei. Passou vergonha. É, tá tipo aquela tela azul gritando assim, é. Disco formatado, né? É, tem tipo error na tela, sabe? Eu insiro o CD de instalação, velho. Você desencadra o Found. É, tipo, qualquer coisa que ele tenha feito ali no computador, tipo... Ele mexeu alguma coisa ali e não está escondendo muito bem o que ele fez. Cês acham que apesar dos protestos todos, ele realmente... Doug, Goberti, qual é a sua função nesse grupo? E o seu objetivo? Atrapalhar. Ok, eu não preciso de pessoas me atrapalhando, velho. Então, por favor, saia dessa sala. Se eu te encontrar na minha frente de novo, você será eliminado. Gente, você tem que confiar em mim. Quando a hora chegar, eu falo o que aconteceu. Ah, por que você não conta agora? Se a gente não pode confiar em você aqui, então você não serve pra nada. Ok, existe tão dia importante assim que você está escondendo. Ah, eu tenho meus motivos pra responder. Desculpa, mas seus motivos não servem pra nada, em meio do caos. Ah, sério? Já matei... Deck Piches, por muito menos. Cara, o prêmio que pode vir no final pode ser maior do que a gente teria ganho. Fonando ele, a gente não ia nem conseguir fonar ele, pô. Prove? A gente ia, cara. A Rafa sabe que vocês podiam. Foi ela que conseguiu mexer nas coisas todas. Eu não sei o que ela vai falar. E aí, já que ela não está falando, então... Qual vai ser o seu papel? Eu estou na minha. Eu estou na minha. Ela só quer ver a treta rolando. Eu não ia ficar sozinho aqui, esperando 10 dias. Não, você não iria ficar sozinho aqui. Você teria um insist marino na sua cola. Agora você está indo justamente em um assassino. Além do que, você não precisaria nem ficar aqui. Você poderia ter ido com a gente. Mas, por algum motivo, sua insistência em querer destruir tudo ou apagar qualquer sinal de evidências, de informações que poderiam haver aqui foi mais impulsivo e importante do que a sua lealdade ao grupo. Que lealdade, alguém é que é leal a alguém? Até o momento, estamos trabalhando em conjunto para obter os mesmos objetivos. Se um dos membros... O cara que mexe a cego toda hora quando ele se defende? Oi? O cara que mexe a cego toda hora quando ele se defende lá? Sim, mas em um momento ele escolheu fazer isso de propósito. Você sabe como essas coisas funcionam. Até estava procurando uma maneira de, tipo, dar counter nisso. E, inclusive, ele estava tentando te ajudar. E ajudaram os outros para evitar que esse tipo de coisa acontecesse novamente. Não é como se ele quisesse que esse tipo de situação acontecesse o tempo todo. Inclusive porque ele se prejudicaria por conta disso. Por favor, eu realmente gostaria que você explicasse suas ações. Aí, olha, a Rafa explicou. Rola um decívio, você também, Rafa. Passa, Rafa. É, vai precisar de um decívio, aí, para... Continuar corroborando a história dele. Porque ele mente muito mal, então ou você mente... Timidente. Vamos lá, um time dele, tio? Então, rola aí. Vai lá, vai lá. Rafa. Eu juro que se o senhor não passar, eu te mato. Nossa senhora. Não, ela tentou de cívio, ela não quer ser timidate. Ela mente tão bem quanto o musgo. É, sabe? Pessoas. Vocês não são boas. Vocês não são bons mentirosos. Se achar algo que o Dagobert fez agora, temos coisas mais importantes em mente. Vamos utilizá-lo para cumprir o nosso objetivo primário. Depois eliminamos ele, se for o caso. Mas agora vamos utilizá-lo. Ok, Dagobert, você na frente. Não. Corta o braço dele. Sério. Beleza, mais uma rolagem de ataque aí. Vamos lá. Isso agora vai virar um combate. Eu sei. Tá vendo? Esse é o jogo. Calma isso, calma isso todas. Cai, jogo errado. Podemos utilizá-lo para alguma coisa ainda. Não, eu estou tentando usar o meu Arafa Torrid para parar vocês. Parem, podemos utilizá-los ainda. Calma, dá um dano aqui, Caio. Vai lá, Caio. Vai e passa, Caio. Está lá? Eu vou ouvir. É, comande. 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 Algum bônus? Ganha mais 10 por causa do Arafa Torrid. E o Warwick vai escolher o Arafa Torrid. E o Warwick vai escolher o Arafa Torrid. Tipo, a sua espada, o Fel, está tipo, encostou no ombro dele, sabe? Deu aquela giradinha assim, do Chain, né? Ah não, é Force. É Force. Você dá aquele encostado assim, tipo, na hora que ele dá o comando assim, parem agora, vamos utilizá-lo. Tipo, você para assim, você até meio que olha assim para o Dominic, sabe? O cara impôs ali uma... Bateu pinta em cima da mesa ali, meu amigo. Falou que manda nessa porra, sou eu, velho. Beleza, então, a não ser que você hoje de novo, Caio, eu vou apontar a espada para você e falo. Então você vai na frente, Dominic. Eu não, ele vai. Eu pego, eu pego o meu máquina do Android e mostro tudo no meio para o porto desistir. Eu viro a espada de novo, agora anda para a cabeça dele. Você não está ajudando, Dagobert, você não está ajudando. Ô, Caio, rola de novo que eu estou mirando na cabeça dele agora. Vamos andando, vai, eu vou na frente, pô. É o jogo errado e o personagem errado para você fazer essas coisas, Mônico. Eu apago o meu laser só para eu poder dar o tiro em stealth. Ele só vai escutar o... Do silenciador. É isso, assim, ó. E a cabeça do Dagobert explodindo. Ok. Para que lado vocês vão. Eu vou comentando com o... Com o... O Apófisis. Tipo, ele é o único que exatamente vai com máquinas. Precisamos dele. Se fosse qualquer outra pessoa, essa pessoa já era. Nós precisamos dele nesse momento. Assim que completarmos os objetivos, ele já era também. Não se preocupe. Você está falando isso, pô. Você está falando isso, pô. Você está falando isso, pô. O Dagobert ouviu ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não estou falando baixo também, sabe? Mas eu ainda não estou falando alto para ele ouvir também. Eu estou falando normal. Se a gente for ver perto, ele ouve. Se não, não, sabe? É. Passado o pressuposto que ele não está muito longe, né? Ah, ele deve ter ouvido. É mais um... Tudo bem, mas a próxima vez que ele aprontar algo assim, nem mesmo suas palavras pararão na minha espada. Fique tranquilo. A próxima vez que ele aprontar algo assim... O cara se eu peguei um espeto por sua causa na biblioteca. O que é isso? E foi pela causa do Gnomo, não por minha causa. Ah, tá. Caralho, Gnomo. Por que eu não vou usar a espécie mais aqui? Mas, véi, é que você cagou bonito agora, véi. É, o Gnomo já perdeu o personagem por coisas assim, cara. Não, já não. E era um jogo que o pessoal não era tão caótico. Nem mal. Não era tão caótico, não era tão mal. Então. Ainda. Ele ainda era... Ele ainda era... Laufunetro. Uhum. Beleza. Como é que ela fez o nome? É que, tipo, o meu personagem não é tão grid, mas, tipo, ele simplesmente... Sei lá, eu não sei até que ponto eu valorizo a tecnologia. Mas, pelo que eu conheço de sistema de 40K, a tecnologia costuma ser um negócio difícil. Não, não é questão só da tecnologia. Tipo, todo o conhecimento que esse tipo de artefato poderia trazer pra gente. Benefícios não somente de conhecimento, mas, às vezes, até táticos. Dependendo da informação que poderia passar. Conhecimentos do planeta em si e da própria localização espacial que o cara poderia ter. Tipo, não somente o tesouro, mas, tipo, todo o conhecimento que um rei pirata poderia ter aqui. Poderia ajudar bastante. O meu personagem, ele vê todo mundo com ferramentas para os objetivos dele serem concluídos. Exato. Então, eu vejo os dois Space Marines mais o Ciro com, tipo, minhas armas. E eu vejo o Dagobert com o meu canavetinho suíço, sabe? Então, eu prezo pelas minhas armas estarem em boas condições estratégicas do Nassau Luper. Então, por isso, tipo... Então, exato. Tipo, eu tenho planos muito maiores do que simplesmente um Tech Priest meia boca entrar no meu caminho e descansar a desfazer os planos, sabe? Tipo, não vai ser um Tech Priest que vai me parar eu tentar conseguir os meus objetivos. Mas, mesmo assim, o Nick fazia parte dos planos, porra. Pensa, só... Dagobert, o problema, cara, foi a maneira como você agiu. Saca, é igual, por exemplo, eu queria matar a porra do Dark Elder. Por que eu não matei? Porque se eu matasse o cara, eu ia bagunçar o negócio com os nossos objetivos, saca? E sem contar que eu podia simplesmente trazer uma Orca de Dark Elder para querer não matar a gente. Saca, agora, tipo... E a gente tinha muito mais motivo, porque o cara simplesmente... Eu, por exemplo, o cara simplesmente me desrespeitou. Por que você tem motivo aqui? Você simplesmente quer destruir porque quer destruir, velho. Essa, pelo menos, foi a intenção que você passou pra gente. Tipo, o problema foi a maneira como você fez as coisas e o deboche que você fez depois e depois de fazê-las. Entendeu? Isso não deixaria... Isso meu personagem não teria levado de boa. Porque, tipo... É, o meu também não tem um partido, não, velho. Por mais que a gente seja caótico e evil, A gente tá num grupo ainda que a gente tem que se unir pra conseguir atingir os nossos objetivos. Se um dos membros desse grupo começa a atrapalhar em vez de ajudar, a gente é evil. A gente mata. A questão é, não vai ter nenhum outro tracklist tão útil pra ele nesse planeta, pelo menos por enquanto. A questão é, se a utilidade dele começar a ser menor do que as atrapalhações que ele começa a fazer pra gente, talvez compense não ter um tracklist. Eu concordo, não sei. Mas nesse momento a gente precisa de um tracklist, provavelmente. Pra quê? Então, não sei. Não é que a gente encontra o artefato de procuramento ser protegido por alguma máquina, alguma coisa assim. A gente vai quebrar a máquina. A gente não pode entender se não possam quebrar a máquina. Mas vai ser o que a gente vai tentar fazer, entendeu? Tipo, se não tiver um tracklist. Gente, gente. A pergunta importante agora é, pra que lado vocês vão? Pra cima. Quer dizer, não sei agora. A gente vai pra cima pra limpar a porra da sala pra o tracklist não ficar com medo. Sinceramente, agora eu tô pouco fodendo. A gente vai explorar o resto do negócio, a gente vai pra cima. Vamos explorar o resto da dungeon. Então, vocês vão caminhando pra cima. Então, o Dagobert taking point. Não, o Dagobert tá em pinpoint. Não é pinpoint, é taking point. Não, ele tá em pinpoint. De uma espada e de um laser. Já não, desliguei o laser pra ficar stealth. Daqui a pouco ele tá em pinning. Beleza. E esse corredor de vocês? Eu vou matar ele agora, mas... Então, porque qualquer confiança que a gente não tinha nele piorou. Esse corredor que vocês estão atravessando, Eventualmente, ele leva pra uma sala. Ela parece ser uma câmera grande, bem ornamentada. Quer dizer, tipo, ela deveria ser bem ornamentada no passado. Tem... A mobília dela, parece que antigamente era muito bonita, brilhante. Até com coisas preciosas, incrustadas. As tapeçarias que estão... Tanto no chão, quanto nas paredes. Parece que eram muito bonitas. E vocês também percebem outra coisa nesta sala. Tá vendo aí? Testinho. Testinho. Terrible stone faces look down on the room. You recognize just enough of them to guess that every one of the statues is a god from some culture or another. There is a snarling orc and a giant eye. Slender, laughing humanoid. A great coil dragon. A shaggy wolf. The parade of deities marches on across the walls. It is more than places by the scars of the planet's bombardment. Então vocês veem diversos ícones nas paredes. Estão representando deuses diferentes. Se alguém parar pra contar... Então, existem... Aparentemente, 99 ícones nas paredes aí. 13 deles foram completamente destruídos. Não dá nem pra reconhecer o que era antes. Das marcas de batalha, quando teve o bombardeio do planeta. E... Dos restantes, 85 deles são feitos de mármore vermelho como sangue. Um deles é um branco perolado. E ele fica no lado mais distante da sala. Bem de frente pra porta. Então, ele tem basicamente um pé de altura. Um pé de 30 centímetros. E aí, dois. E cadê a imagem dele? E... Vocês sentem uma hora confortante que ele emite. Uma hora bem gentil, sabe? Vocês ficam em paz. Enquanto vocês veem esse ícone. O que é esse aí? O que porra é essa? Boa pergunta. Não tô em paz, não. É um gentil as caveirinhas lá embaixo, né? Ficar em paz não deve ser um sentimento muito comum ou bem-vindo num Space Marine. Chaos Marine. Não exatamente, mas tipo, você se sente tranquilo, sabe? Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tá vendo a garra desse bicho? Algum conhecimento pra reconhecer alguma coisa dele? Cara, nada que você consiga lembrar de nenhum lugar que vocês viram. Nenhum de vocês tem a mínima ideia de que ícone pode ser esse. E é estranho é que essa hora é muito estranho, porque os outros não passam algo parecido. Todos os outros aí, feitos de mármore vermelho como sangue. Eles passam alguma outra coisa? Parecem ícoles normais, sabe? Não é uma estátua, é um... Bora aí, pareça mais ou menos uma estátua. São... São coisas feitas na parede, sabe? Incrustadas na parede. Tá. Dá pra levar isso? Não, cara. Não quero ficar tranquilo. Só chegando mais perto pra saber. Tá, Goberti. Vai na tela à frente. Você lembra? Você lembra? Lembra? Peraí, peraí. Um de cada vez. Um de cada vez. Vai falar, Rafa. Rafa, fale. Agora eu não sei. Pode falar? É, eu ia só fazer um comentário besta. Vocês lembram aquela cena do... Curse of the Crimson Trone, que a personagem da Mariana bota o chapéu na cabeça, que é um chapéu de sabedoria? É mais ou menos a minha reação com a estátua. Tipo, eu não vou chegar perto pra não bicho isso aí. Dá coisa estranha na gente. Não quero, não. Tá. Rafa, você não vai falar nada? Quer falar alguma coisa? Não, não era Zorin também. Tá. Então, Caio, você tinha falado... Você tinha falado, vai, Goberti, deixa eu pegar a estátua. Qual que é o tamanho desses ícones? Estátua nós. Esses eidos. Olha, variam de vários tamanhos diferentes, sabe? Esse aí, em específico. Você acha que esse é o menor deles? Esse aqui é uns 30 centímetros de altura. É um pé de altura. Granada de paz, cara. Tem alguma coisa escrita em algum lugar? Não. Só os ícones. Você vai lá, Goberti? Eu não penso nada desse nada. Isso não foi um pedido, isso foi uma ordem. Vá pegar aqui. O negócio tem um metro de altura. Tem quantos centímetros? Tem um pé de altura, tem 35 centímetros. 35 centímetros. É uma régua. Tá, eu vou até lá, velho. Beleza. Mas tá tudo mal, Oscar. Você se aproxima desse ícone. Beleza, Goberti. Quanto mais você vai chegando perto dessa estátua, quando você chega a mais ou menos uns 5 metros dela, você tem a sensação de que o deus que esse ícone está representado, ele parece que pode te ouvir. Ele quer te ouvir. E você quer falar com ele. Então, fala pra nós, o mais alto que você puder, aquilo que você mais quer na vida. Que merda, né, cabelo? Ai. Eu quero um clore do doki. O que? Eu falei isso, porra. Pode falar alto, fale alto. Eu falei alto. Não, fala alto. Eu quero um clore do doki, caramba. Vocês escutam, de repente, o TechFresh falando isso. Você simplesmente fala, sabe? Você não consegue se segurar. Sabe aquela vontade, de repente, você vai lá e faz? Certo. É um trajetório nesse cara. E vocês, e vocês todos ficam olhando, tipo, caramba, o cara está simplesmente contando essas coisas assim, sabe? A gente só ouve ele falando, não a conversa do cara. E, não, vocês escutam o TechPish, de repente, ele solta esse grito assim, sabe? Eu quero um clore do doki. Eu acho que tu fôs as memórias dele de vez. Fael, você tem uma sensação. Todo mundo tem essa sensação, mas pra você é um pouco mais familiar. A gente tinha isso muito no Dark Ares, porque rolava muito esse, vocês sabem, que fenômeno. Sabe aquele negócio que alguma coisa, em algum lugar do universo, escutou você? Sei. Todos vocês sentem, tipo, vocês dão até uma engolida em seco, todos vocês sentem isso, no fundo das suas almas, em algum lugar, no abismo do Screaming Vortex, os desejos do Dagobert foram ouvidos. E agora ele criou um rei pirata em algum lugar que vai foder a gente. Vocês não sabem se ele te criou, mas que os desejos deles foram ouvidos, foram ouvidos. Foram aterrisa, eles foram ouvidos. É, eu me realizava, mas é diferente, né? Fique com um desejo, Dagobert, você fica com um desejo imenso de manter esse ícone perto de você. Eu pego ele pra mim. Se você demora um tempo, assim, tipo, ele tá um pouco preso, mas ele não tá preso demais, você precisa fazer muita força, sabe? Você só leva algum tempo pra desencaixar ele, e você abraça ele meio que com um... Ted Bear, sabe? Aham. Então... Tipo, a princípio você fica assim, tipo, você quer muito ele, aí depois passa um pouco, sabe? Você, tipo, ó, não precisa ficar abraçado com ele pertinho, mas você sempre quer manter ele por perto. Beleza. Taca na mochila. Não, você não tá com mochila, você tá carregando mesmo. Ah, tá. E quando, tipo, quando ele volta, nenhum de vocês mais sente qualquer coisa. Hum. Então, qualquer coisa que tenha acontecido aí, parece que ouviu o Dagoberte e não tá mais presente. O Dagoberte e não tá mais presente. Bom, vocês passam, vocês voltam pro laboratório. E... Roda uma awareness. Todo mundo? O quê? Toda uma awareness. O quê? Visão? Visão. Quem tem Total Recall é o Kaia, né? Eu também. Eu e o Musi. Vocês não precisam rolar, só os que não tem Total Recall precisam rolar. Roda! Meu, meu. Ah, é? Caralho! Eu acho que eu nunca vi um Rod assim, em 30K. A Alex vai andando, tipo, vai passando, simplesmente. Vamos pra outra sala ali, ela já tá andando pra frente, sabe? Sem prestar muita atenção. Os outros de vocês, vocês tão passando pelo computador, mais ou menos nessa ordem aí. O Dagoberte deve tá na frente de novo. O computador, eu não sei, tava mostrando uma mensagem de erro, né? Quando o Dagoberte fez o... Qualquer coisa que ele tava fazendo ali. A tela não tá mais mostrando uma mensagem de erro. Não tem que tacar porra de todo dia, ou? Não, tipo... Você até olha... O que quer que você tenha feito, parece que manteve, sabe? Tipo, você apagou os dados que tinham ali. Certo. Mas... Você nota algum... Um scrap code, seria... Não sei se isso é um vírus, sabe? Mas um... Uns negócios de programação. É meio comum isso no Chaos. O Chaos utilizar isso muito. Esse scrap code. É meio que, tipo... De repente, no meio dos zeros e uns tem uns dois, três no meio, sabe? Certo. De repente, aquelas... Aqueles erros da... Tipo, sabe quando, em vez de colocar um acento, ele troca pra um cedilha, ou pra um outro símbolo bizarro? Porque não conhece acento ou cedilha, essas coisas? Ah. Então, você consegue notar essas coisas no código. Você não colocou isso lá. Não. Eu começo a olhar de perto, assim, e tento ver o que aconteceu. Olha, você não consegue encontrar nenhum... Nenhuma fonte dessa mudança. Parece que foi o surgimento espontâneo. Eu consigo entender o que que é isso? Também não, cara. Não. Eu consigo bater no computador. Bater só consegue. Caraca, velho. Não, não tem nada que eu posso fazer. Sei lá, tipo... Eu tento usar o meu... Meu interface port lá e tentar me ligar o... Eu atiro em você. Caralho! Você já tava, tipo, você simplesmente foi lá, já tava conectando. A garota, eu tô te olhando, assim. Cara... Cara, eu miro na interface port dele e eu dou um tiro, velho. Eu quero cortar o cabinho USB dele. Eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Ele chegou perto do negócio. Eu vi que o negócio voltou ao normal, entre aspas. E ele chegou perto, eu atiro. E eu falo, esse é o primeiro tiro de aviso. O próximo vai na cabeça. Se você chegar perto dessa porra. Eu falo pra ele, ele não ganha a visão. Eu falo pra ele, ele fala, tá bom, então, eu mando sair do computador. Ok. Keep walking. Ok. Você pode mandar? Eu vou continuar dando, então. A gente vai continuar explorando. Beleza. Mais um pouco de exploração, através da câmera da passagem sul, aí. Mas vocês chegam numa parte que, igual vocês viram em alguns corredores, nos vaults, tá colapsado. Provavelmente por conta do tiro de bombardeios que tinha dos Elders, sabe? Então, um caminho sem saída. Pra baixo, né? Pra baixo, tá sem saída. Então, voltamos lá pra laboratório e vamos a leste. Ok. E vocês vão pra leste. A leste, vocês encontram escadas. Essas escadas, elas vão subindo, 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 subindo. Até a parte, vocês acham que deve ser a parte mais alta do Zigurati. E aí tem uma porta lá, fechada. Tipo, parece uma porta... É uma porta dupla, sabe? Mas não é daquelas que abre pra frente, é daquelas que abre de lado. Uhum. Desliza pros lados. Uma porta meio mecânica. Bem, o que eu disse que precisava no Tech Breast? O Tech Breast tá olhando pro outro lado. Ele levou um tiro no interface forte. Precisa abrir essa porta? Ou com... Se mexe lá, parece que o... Parece que o mecanismo da porta, ele foi alterado de alguma maneira. Mas... Qualquer coisa de encriptação, defesas, que essa porta tinha pra mantê-la fechada... Parece que quem passou aí, simplesmente não se preocupou em mantê-la fechada. Certo. Da Goberti, há quanto tempo passaram por aqui? Eu sei disso. Olha... Já faz aí algum tempinho. Ah, faz um tempo já. E eu... Eu consigo abrir a porta ou não? Consegue. Já abre a porta? Aham. Beleza. E vocês abrem a porta.